O PROCON de Blumenau constatou durante a fiscalização realizada esta semana que 4 das 14 agências vistoriadas não instalaram os biombos, conforme determina a legislação. A fiscalização é para ver se eles colocaram o biombo naquilo que determina a lei. Vale aqui salientar que ano passado o diretor do PROCON, o Alexandre Caminha, em setembro, ele encaminhou uma notificação a todas as agências bancárias para que se adequem, que o PROCON a partir daí ele poderia fiscalizar. Então as agências que hoje ainda não estão adequadas, provavelmente vai ser submetido o auto de constatação à análise da diretoria do PROCON e provavelmente elas vão ser autuadas. A lei complementar número 908 de outubro de 2013 e de autoria do vereador Célio Dias diz que é obrigatória a colocação de uma estrutura de vidro com a aplicação de uma película transparente em toda a extensão em frente aos caixas eletrônicos. É a lei que obriga os bancos a colocarem os biombos entre os caixas e as filas. Alguns bancos já estão implementando, outros bancos ainda não implementaram e nós estamos aí conversando com o coordenador do PROCON para que essas fiscalizações sejam mais intensificadas. Quando a vistoria dos biombos terminar, a equipe do PROCON inicia uma outra etapa, a fiscalização das filas e dos caixas eletrônicos. A questão dos caixas eletrônicos é que eles não podem estar, o consumidor não pode estar de costas para a rua. Aí se ele tiver o caixa eletrônico colocado nessa posição, eles vão ter que colocar biombos. E tem que oferecer também segurança durante o dia. O vereador Célio Dias lembra que a lei obriga os bancos a colocar vigias à disposição dos clientes até as 22 horas e justifica a medida. A informação que nós recebemos das autoridades policiais, que um dos, inclusive esse índice também é nacional, em Blumenau principalmente, um das modalidades de assalto que existe em nossa cidade é a saída de banco. E ela está juntamente com o golpe do bilhete premiado. Quer dizer, esse tipo de contravenção só acontece, de crime só acontece porque o meliante tem informação interna do banco se a pessoa tem poupança, se a pessoa tem um dinheirinho na conta. E nós percebemos aí, pelo que a gente vê na mídia, que as vítimas, principalmente do bilhete premiado, são senhoras de idade. Então são pessoas que são sondadas, muitos desses miliantes ficam na fila do banco, observando o comportamento da cliente, se ela deposita um dinheirinho na poupança, se ela está sacando. E com isso eles acabam efetuando o golpe. Então, tendo essa privacidade, o cliente tendo essa privacidade, apenas ele e o caixa, vai inibir esse tipo de ação.